Fala galera, sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu crio um curso. Tenho certeza que vai ajudar quem tá querendo começar a criar um produto. E eu já faço isso há muito tempo e eu acredito que eu tenho um método bem eficaz agora que eu posso te ajudar. Então, olha só. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Bom, o meu pensamento mudou um pouquinho nos últimos meses, tá? Eu tinha um curso que se chamava... tinha não, tenho ainda, que é Consultor de Marketing Digital. Programa Consultor de Marketing Digital, onde eu ensino tudo pra pessoa ser consultor de marketing digital. Se você quiser, vai estar o link abaixo. Mas eu peguei esse curso e eu entendi que muitas pessoas não querem ser consultores de marketing digital. Elas querem apenas aprender o marketing digital pra usar no negócio delas. Então eu não posso vender pra esse cara um curso de R$2.000, tá? O valor não é esse, mas eu não posso vender um curso de R$2.000, se ele quer, na verdade, usar R$300, entende? Então eu criei um curso chamado Programa YouTube Lucrativo. Eu ensino o cara a ganhar dinheiro com o YouTube. E tá dando certo, o pessoal tá estudando, o curso tá show de bola e tá lá. Se você quiser ganhar dinheiro com o YouTube, tem um curso pra isso. Só que, pra que você melhore os ganhos do YouTube, ou seja, pra que você vincule as ferramentas, você vai precisar de um site. Você precisa de um site pra quê? Pra jogar os caras do YouTube lá pro site e lá no site você converter. Sem falar que o mercado tradicional ainda valoriza muito essa ideia de site, tá? As pessoas, um cartão de visita quando tem um site é muito mais profissional do que um Facebook. Pra maioria dos negócios, tá? Eu tenho que tratar com todos os negócios. Nem todo mundo quer montar um negócio digital. Então, eu vou criar um curso chamado Site Lucrativo. Na mesma pegada do YouTube Lucrativo, vai ser chamado Site Lucrativo. Como você fazer um site simples, rápido, que converta resultados. Tá? Então, esse é o processo. Então, assim, como é que eu faço o pensamento pra criar esse curso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, qual resultado eu quero gerar com esse curso? Essa é a primeira pergunta. Por exemplo, se eu fizer um curso chamado Perca 4 Quilos em 2 Semanas, o resultado é perder 4 Quilos em 2 Semanas. Se o meu curso é, sei lá, Aprenda a Treinar Sem Se Machucar, o resultado é Treinar Sem Se Machucar. Como eu tô falando aqui de aprender, de fazer um site lucrativo rápido e eficiente, o que eu quero que o resultado dele faça é que ele aprenda a fazer um site simples, rápido e eficaz, utilizando o WordPress com apenas uma ferramenta e gastando R$10 por mês. Mas eu poderia fazer de graça? Poderia, mas aí é outro nível, tá? Por quê? Porque o cara teria que pegar o sistema, instalar na raiz, uma bagunça, tá? Não vou fazer assim. Vou fazer um curso onde o cara vai aprender a fazer um site simples, simples assim, 5 paginazinha, blog, com lista de leads, eficaz, porque ele vai converter isso aí em contato e vai fazer venda depois, e rápido, gastando 2 horas. Então, essa é a minha diretriz. O meu curso, chamado Site Lucrativo, vai ajudar as pessoas a criar um site lucrativo, rápido e eficaz. Ponto. Quais ferramentas ele vai utilizar? Uma. Uma única ferramenta que vai ser o WordPress. Quanto que ele vai gastar por mês? Sempre que você tem um site, você paga hospedagem. Nesse caso, no mínimo, no mínimo não, uma média de R$10. Tem por menos, se ele fizer plano anual, nós tô falando na média aí, R$10, tá? Quanto tempo ele vai levar? Duas horas. Em duas horas o site dele vai estar pronto pra ir pro ar, pra vender e pra ter resultado. É isso que eu tô prometendo pra ele. Por quê? Porque é isso que eu faço pra mim. Então, o que eu vou mostrar pra ele é exatamente isso, tá? Eu vou mostrar pra ele um site simples, rápido e eficaz, que ele consegue fazer em duas horas, gastando no máximo R$10 por mês e em duas horas de trabalho, tá? Então, eu já sei que é uma ferramenta, beleza. Agora eu tenho a diretriz. Agora falta pegar os módulos. O primeiro módulo vai ser, não sei qual é o conhecimento dele, vai ser sobre site. O que é. O segundo é um pra que serve, pra que ele entenda as formas que ele pode lucrar esse site, pra esse site dar dinheiro pra ele. A terceira etapa vai ser o que você precisa no seu site, pra ele aprender a calcular o que ele precisa. Por exemplo, eu tenho, sei lá, uns 10 sites. Todos os sites eu tenho captura de lista de... captura de leads, que é criar a lista. O cara vai lá, baixa meu e-book, me dá o e-mail dele, eu mando pra ele e tal. Em outro site eu tenho um WhatsApp direto, que o cara clica lá e fala comigo. No outro eu tenho uma barrinha lá que chama ele no WhatsApp. No outro eu tenho um messengerzinho que ele vai lá e conversa comigo. Então, tudo isso eu vou dar pra esse cara, tá? Só que eu tenho que saber o que ele precisa. Talvez, sei lá, Marrone, eu sou um... Eu sou um pedreiro, eu não tenho como falar com o cara, velho. Então, beleza, bota um WhatsApp. Não, Marrone, eu sou um... Eu trabalho com decoração de festa. Então, o que eu vou fazer é mandar um WhatsApp pro cara me mandar um orçamento, ou botar um formulário, sei lá, tá? Então, é importante cada negócio ser uma realidade. Então, eu já sei que o primeiro módulo vai ser o que é o site, o segundo módulo é pra que serve, o terceiro é pra ele entender o que ele precisa, o quarto módulo vai ser criando o sistema, que vai ser ensinando ele a criar o site, só que é o sistema, no caso, pra poder colocar o site. E o quinto passo é criando o site. E o sexto passo vai ser... Ou seja, criou o site e tá pronto. Vai ser testando o site, pra que ele entenda se o negócio tá dando certo ou não. Então, basicamente, eu tenho um curso de seis módulos, onde eu vou começar ensinando pra ele o que é um site, ou seja, pra ele entender o conceito do site, pra que ele serve, pra ele entender as formas que ele pode ganhar dinheiro, o que ele precisa pra criar esse site, pra ele entender as ferramentas, criando o sistema, ou seja, criar o sistema pra poder instalar o site em cima, criando o site em si, páginas de contato, captura de e-mail, vídeo e tal, lista de leads, venda, e testando o site pra se dar certo. Então, é um curso de seis módulos, onde ele vai aprender a fazer um site simples, eficaz, e que converte, usando uma única ferramenta, que ele vai gastar R$10 por mês. E, sinceramente, quando você faz isso, você já tem a tua carta de vendas. Minha carta de vendas tá aí. Se eu encontrar um amigo meu na rua e dizer, cara, lembrei de ti. Sério, lembrei de mim por quê? Porque, assim, ó, eu criei um curso chamado Site Lucrativo. Nesse curso, eu ensino os alunos a criar um site simples, rápido e eficaz, que você vai gastar duas horas pra criar, usando uma única ferramenta, e gastando no máximo R$10 por mês. Nossa, eu quero. É bem diferente dizer, não, é que meu curso é assim, ó. Meu curso é pra criar site. Não é que meu curso, na verdade, é pra criar... Não. Meu curso é isso. Chamado Site Lucrativo, onde eu ensino a criar um site rápido, eficaz e que converte. Que você gasta no máximo duas horas e vai gastar R$10 por mês pra ter hospedagem profissional, com e-mail profissional e com tudo. Você quer? Bah, cara, não sei. E aí eu vou pras objeções. Mas tu entendeu? É simples, rápido e prático. Montei os módulos do curso e como, novamente, não vai ser um curso, vai ser um programa. Porque eu vou falar com as caras e dizer, fulano, o que é que tu precisa hoje? Ah, eu não sei, que beleza. Então assim, ó, me dá um site do teu concorrente, vamos ver o que é que tem lá. Pronto. Tá entendendo? Eu não faço mais um curso que o cara vai lá, acessa, não faz, não abre, sabe? Não. É um programa. Ele vai fazer aula 1, Marrone, o que é um site? Beleza, pra que ele serve? Como esse site vai te ajudar? Ele vai me mandar isso pro Whats. Se ele não mandar pro Whats, ele não recebe a próxima aula. Ai, Marrone, tu é ruim. Não. Eu tô garantindo que esse cara vai ter o que eu prometi pra ele. É muito fácil fazer mil cursos, encher de aula e colocar pra vender. Muito fácil. Nem vende tanto, mas tá lá, alguém vai comprar. Só que pra quê? Entendeu? Só pra ganhar o dinheiro das pessoas e depois pra pessoa falar mal. Diz, ah, comprei um curso lá, aquele curso nem prestava, nem olhei tudo aquela bosta. Não. Eu vou realmente dizer, olha, é um programa. Você faz o site, me mostra, Marrone, acessa aí. Eu vou dizer, cara, que legal, olha só, tem um erro aqui, vamos corrigir. Vou entrar no teu PC agora. Tu entendeu? Uma coisa simples, rápida. O criação de site lucrativo não é pra quem é especialista, hein? Não. É pra aquele cara que nem eu, que não tem tempo, não tem dinheiro e não tem saco pra investir num site 5 mil reais. Não. Ele faz o site agora, eu fiz o meu. Vai ter um vídeo mostrando como eu fiz. E eu faço em 20 minutos, entendeu? Porque eu já tenho a prática, mas eu tô colocando duas horas pro cara entender, pra ele ter calma e tal. Vai ter um vídeo mostrando como eu fiz o meu site, tá? Vocês vão ver que ficou top. Tá bom? Então, acho que é isso aí, tá? Se tiver dúvida, coloca no comentário que a gente se fala, tá? Grande abraço pra vocês e fui!